Música É basta chegar nas proximidades da zona da Secupeira, na via que dá acesso ao terminal de Iaças, que a situação fala por si. Por aqui os condutores estão obrigados a conduzirem Ziquizag para poderem seguir o trajeto, uma vez que a estrada está totalmente esburacada, dificultando a circulação e aumentar o risco de acidente entre veículos. Será ali está mal, imagina, será braco, braco, nós tudo, que sai tudo, que aliás, que está saindo tudo, que está passando ali, depois será, está péssimo, péssimo, péssimo. A vez que esse cara está com o risco de quebra, de dano a companheira para morrer ali para braco, para morrer, que tem um corpo ali, para um lado, 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 será, está péssimo. Nós tudo não estamos sofrendo, para morrer, para quem tem ganha de quebrar carro, porque o braco não é livre de caminho mau, pode quebrar carro. Mas está paga todo o imposto, tudo o custo está pago, que está na estrada de carro, se um custo arrebenta assim na estrada, ninguém está responsável, não. Sempre é por provar o estrago da mesma viatura. É por isso, se manor não está só carregado, só, olha, não tem cliente para ali, não tem paturo, porque o carro não é obrigado a passar para ali. A hora não está passando para ali, carregado, caro, é frágil, é por estrada. A nós, a nossa estrada, não está contribuindo para a estrada, não está para uma boa circulação, depois não está a achar, não está claro, porque a maneira ali é grave, é grave. Não está querendo para melhorar, não estamos no estudo, não estamos no nosso condutor, porque temos um bom acesso à estrada, para melhorar também o nosso carro. A péssima qualidade da estrada tem representado também um prejuízo grande para o bolso dos condutores, já que representa a retirada de custos a mais para a manutenção de veículos. Está causando prejuízo a morte, fica até batendo na braca, está criando problema na suspensão de carro, na triângulo, no amortecidor, mesmo carro próprio, fica com barulho baixo para morrer, deixa o braco na estrada. Diante dos constrangimentos, os condutores apelam à intervenção das autoridades competentes para resolver o problema. Não está a fazer apelo para a situação melhor, para eu compor uma estrada, já, assim a nota fica mais fixe, já. Sim, aquele nosso único é pedir para quem é que ir direto, para o jovem, para aquele estrada, para comprar. Sim, ele não quer, não quer dar um jitinho nele para não olhar se está ficando um bocadinho mais melhor. Procuramos a Câmara Municipal da Praia para que esta reaja às reclamações, mas fomos-nos informados que a mesma não dispõe da responsabilidade sobre essa matéria. De referir uma vez mais, que os condutores reclamam e questionam a quem compete resolver esse problema, que o faça para repor a normalidade da situação. Câmara Municipal da Praia para que esta reaja à Câmara Municipal da Praia. Câmara Municipal da Praia